O Brasil tem fronteiras terrestres e marítimas extensas e as forças policiais buscam integração para combater o crime organizado nessas regiões. Para discutir o assunto, o governo federal realizou nesta quarta-feira o fórum com secretários de Segurança Pública e Justiça de 15 estados. O presidente Jair Bolsonaro também participou do encontro. A ideia do encontro é integrar ainda mais as forças de segurança federais, estaduais e municipais no combate às drogas e ao crime organizado, já que o Brasil tem limites terrestres com nove países da América do Sul, com uma extensão de quase 17 mil quilômetros e uma fronteira marítima de cerca de 7.500 quilômetros. O Ministério da Justiça e Segurança Pública está combatendo fortemente o narcotráfico e demais ilícitos na fronteira. São ações baseadas na integração das forças de segurança, em operações coordenadas e com foco na descapitalização do crime. E os resultados alcançados são expressivos e demonstram a eficiência do trabalho que está sendo realizado. No ano passado, o governo federal apreendeu nessas regiões fronteiriças mais de 3 bilhões de reais em mercadorias. Para as ações na área, o Brasil trabalha dentro do programa de proteção integrada de fronteiras do governo federal. Isso permite a realização de operações integradas, com destaque para as operações Ágata, do Ministério da Defesa, Horus Vigia, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, fronteira blindada e escudo da Receita Federal. Obrigado. Obrigado.